Mesmo o campo tendo prejudicado um pouco, os times com personalidade tentaram jogar, algumas boas jogadas surgindo. A gente acompanhou muitos gols, alguns de bolas trabalhadas, mesmo em função do campo muito molhado. Pênalti no primeiro gol, onde não há dúvidas, o jogador do Inter, o Mila, coloca o corpo dele entre o adversário e a bola, praticamente atropelado, muito bem batido pelo Ortiz, olhando para o goleiro, esperando a definição dele para bater no outro canto. Se vier essa jogada trabalhada também, uma triangulação lateral, o cruzamento daquele espaço vazio entre o goleiro e a linha que está entrando na área, que se o centroavante, o atacante não completa, o zagueiro tenta cortar, acabou fazendo contra também o Ortiz, mais uma jogada trabalhada, um baita cruzamento, não lembro de ter realizado muitos desses na minha carreira. Que é esse? Nossa, menospreço. Na cabeça ali do Ariel, o golaço, aí se vê uma jogada individual, com drible, com arranque, com a bola dominada, algumas partes do campo já começaram a oferecer essa condição para esses jogadores que têm essas características, o que vai ser importante para o segundo tempo também. Mas aí, você vê que com um chutão, como a defesa não estava tão adiantada, não estava tão atenta na jogada, por isso eu não aproveito, principalmente o Gabriel Vasconcelos, que domina, gira, sem pressão, fazendo um golaço também. E nesse golo não há dúvidas com relação ao impedimento, a gente acompanhou antes no replay, um baita cruzamento também, o goleiro normalmente tem que ficar um pouco adiantado, sabendo que o cobrador era canhoto, para encurtar o...